E eu que bem sei quem sou Tenho que manter os olhos bem abertos Hoje eu estou com 40 anos e 33 anos de vida Então vai ser muito difícil eu me acostumar mais em casa É que eu não me lembro, eu resolvi não marcar, eu não marco mais data, não marco horas Se você perguntar que dia que eu nasci eu não vou lembrar Porque eu não quero guardar tempo, sabe? Eu quero guardar comica, tempo não e nem horas Se você me perguntar também eu não vou saber E eu que bem sei quem sou Tenho que manter os olhos bem abertos Pra me defender E esse receio diz mais de você do que de mim